Fala galera, beleza? Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar como o jiu-jitsu pode ser usado para defesa pessoal, certo? Eu estou aqui com o Priscila, parceiro de treino, vou mostrar algumas técnicas de defesa pessoal para o estrupo no jiu-jitsu, certo? Então, bora lá. A princípio, essa é a posição favorável para o estrupo, né? A agressão entre as pernas da vítima, certo? Então aqui, qual o primeiro passo? Vou mostrar a primeira defesa que pode ser feita, entendeu? Eu vou com a mão no pescoço dela aqui para estrangular e a outra mão eu vou tentar me despiar aqui, tirar a roupa para realizar o estrupo. Mas só para eu fazer isso, eu já deixo a brecha para encaixar esse triângulo aqui, que é o estrangulamento com a perna que já vai apagar o agressor, certo? Então, essa é uma das nossas posições. A segunda posição é a chave de braço, né? Quando o agressor faz só com a mão aqui no pescoço dela, ela vai fazer a fuga de quadril, ou já vai pegar o braço do agressor e quebrou no braço. E com o braço quebrado, ele não vai conseguir fazer mais nada, certo? Outra situação também é quando o agressor vem com as duas mãos aqui no pescoço dela, ó. Ela vai dar sarme lock duplo e vai quebrar os dois braços do agressor, incapacitando ela ainda mais, certo? Tem essa situação aqui em pé, que também é na defesa pessoal, que quando o agressor dá essa gravata aqui por trás, tentando neutralizar a vítima, mas ela segura na mão do agressor aqui, ó, joga o quadril, derruba o agressor e já cai na chave de braço também aqui, ó. Além da pancada, ela já vai quebrar o braço do agressor, certo pessoal? Então, espero que tenham gostado, essas foram algumas técnicas da defesa pessoal do jiu-jitsu contra o abuso, certo? Tamo junto! Usss!